E ae Gumpitz, só fazendo um rir Me lembro bem, que nas antigas meu foco não era o pipa Que também já pensei em formar uma quadrilha Meu pensamento nos dias de hoje tá mudado Mas foco é o mesmo, sempre ativo e censurado Mundo não gira sempre em torno da verdade E o neguinho que claro tem a capacidade De evoluir e ser melhor, isso pra mim É um motivo pra ir atrás da igualdade Me lembro sempre dos melhores e dos tiozinhos Uns como exemplo e outros cheios de vontade Procuro sempre exalar do meu jeitinho Mas respeitando cada conselho que é dado Fui alvejado por amigas da minha mãe Até família que podia colaborar Dando incentivo, um abraço pra somar Mas respeitando o que eu vi é se sonhar Mas hoje eu tô, eu tô Progredindo em silenciar nessa onda que eu vou E eu sei que eu vou, eu vou Ultrapassar e atingir barreiras que tu colocou Porque hoje eu sou, eu sou Discriminado e alvejado mas também já fui milhado E o senhor é meu pastor, pastor Das suas ovelhas não fui o único mas ao time fui somado Me lembro bem que nas antigas meu foco não era o pipa Que também já pensei em formar uma quadrilha Meu pensamento nos dá de hoje tá mudado Mas foco é o mesmo, sempre ativo e censurado Mundo não gira sempre em torno da verdade E o neguinho que claro tem a capacidade De evoluir e ser melhor, isso pra mim É um motivo pra ir atrás da igualdade Me lembro sempre dos menores e dos tiozinhos Uns como exemplo e outros cheios de vontade Procuro sempre exalar do meu jeitinho Mas respeitando cada conselho que é dado Fui alvejado por amigas da minha mãe Até família que podia colaborar Dando incentivo, um abraço pra somar Mas respeitando o que eu vi é se sonhar Mas hoje eu tô, eu tô Progredindo em silenciar nessa onda que eu vou E eu sei que eu vou, eu vou Ultrapassar e atingir barreiras que tu colocou Porque hoje eu sou, eu sou Discriminado e alvejado Mas também já fui milhado E o senhor é meu pastor, pastor Das suas ovelhas não fui o único Mas ao time fui somado Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein? Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo